Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre a fixação que alguns homens têm por mulheres mais novas as famigeradas novinhas Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis para conquistar aquele crush que você está afim Eu pensei em fazer este vídeo baseado no caso de Duda Reis e Nego do Borel que se separaram recentemente e muitas coisas que ele fez durante o relacionamento veio à tona, inclusive eu estou fazendo vários vídeos sobre isso porque são temas bastante interessantes para a nossa reflexão Um ponto de atenção nesse caso todo é que Duda Reis quando começou a se relacionar com Nego do Borel ela tinha apenas 16 anos e ele já era um adulto para mais de 20 anos e recentemente ele a atraiu com uma menina de 18 para 19 anos também e ele agora tem 28 anos, né? Então a gente levanta aí a reflexão sobre homens bem mais velhos se relacionando com meninas novas Uma hipótese a se levantar é que esses homens se relacionam com mulheres mais novas porque elas são mais fáceis de manipular, né? Uma mulher madura, bem resolvida, com a terapia em dia, com alto conhecimento Na primeira situação ali estranha ela já vai puxar o carro já vai dar linha na pipa, já vai cair fora porque o que acontece? A mulher mais nova muitas vezes ela não tem experiência de vida e ela confunde muitas vezes até o que é amor, né? O cara briga, fala um monte comigo, mas depois me abraça, me beija Isso fica muito confuso para ela Principalmente se ela não teve bases na infância Bases de amor, bases de confiança Isso é proveniente dos pais Uma mulher que foi muito bem tratada pelos pais desde a sua terna infância Ela sabe a diferença entre um cuidado saudável e uma agressão, né? Então tudo isso tem a ver também Outra questão é que esses homens eles se envolvem com mulheres mais jovens também pela questão da jovialidade, da aparência, né? Tem muitos homens que acham que a novinha, tipo, eles falam Ah, é uma carne mais nova, uma carne mais gostosa, sei lá Enfim, são muitos motivos que levam esses homens a terem esse tipo de comportamento, né? E essas mulheres acabam caindo numa cilada, né? Porque são homens aí que acabam traumatizando a vida sentimental A menina começou a se relacionar com ele aos 16, chega aos 19 com trauma já Para curar essa dor, ela vai ter que investir muito em terapia, em autoconhecimento Para ela não cair também aí no jogo de atrair só esse tipo de homem, né? Ter esse dedo podre aí É uma questão muito delicada Os pais dela também sempre foram contra desde o início desse relacionamento, né? Só que às vezes a pessoa, ela teima, teima, não ouve os pais E lá na frente ela acaba pagando o preço por isso Espero que ela consiga fazer uma boa terapia E consiga se desvencilhar desse horror que ela passou Mas cuidado, se você é novinha ainda, né? Cuidado com esses homens mais velhos, viu? Homem às vezes já cheio de filho, né? Um homem que já é todo vivido aí Querendo ficar com uma menina de 18, 19 anos Já traz uma bagagem enorme para o relacionamento, né? Porque tem a ex também, né? Se você é jovem, você procure um homem compatível com a sua idade, né? Um homem compatível com a sua condição também Se não tem filho, é interessante encontrar alguém que não tenha filho também Claro que isso não é regra Mas para serem compatíveis e construir uma história juntos Agora um homem vivido, cheio de mulher aí Pegando uma menina de 16 anos Ah, me poupe, né? Ainda fazendo e acontecendo com ela, traindo Olha, eu vou te contar E você aí de casa, o que tu acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Apenas um clique em você, já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau